Galera, estamos aqui com o Lucas Queiroz. Lucas, conta pra gente aí como é que surgiu essa vontade de ser um representante do grappling no Brasil. Você e o seu irmão Marco Aurélio já vem treinando grappling há mais de 5 anos no Brasil. Como é que surgiu essa paixão pelo sem kimono? Fala galera, beleza? Então, foi a partir do nosso entusiasmo com o parecer dos campeonatos todos que a CBJJ foi promovendo. Como o Mundial No Gear, como o Brasileiro No Gear, que a gente acha um título, a gente considera um título muito importante. E é a partir desse ranking da CBJJ que a gente possui como objetivo estar sempre no topo ali, colocar o máximo de atletas possíveis. Recentemente a gente conquistou um troféu no Balneário Open da IBGEF, que foi aí um passo muito importante pra gente, nosso primeiro troféu por equipe. E que isso só significa que a equipe tá crescendo cada vez mais, né? Nós éramos poucas pessoas, éramos graduados, experientes, porém agora chegando novos faixas azuis, faixas roxas, a gente tá conseguindo construir uma base sólida pra essa galera evoluir cada vez mais e a gente chegar sempre no topo dos campeonatos mais importantes. E agora você tem se preparado bastante pra seletiva da DCC. Tem a edição em Balneário Camboriú em São Paulo. Você vai na divisão até 7-7. Como é que tá se preparando? Lógico, jiu-jitsu, grappling, todo mundo tá treinando. Mas o que que na sua visão você leva a mais do que os outros atletas na sua divisão? Eu acho que além de todo o suporte técnico que a gente tem aqui, a gente tem toda uma estrutura muito importante, tanto mentalmente, a parte de dieta, a parte física, que a gente tem aí profissionais como o Êtalo Vilardo, a gente tem o Pedro Gonzalez na nutrição, tá? A gente tem fisioterapia aí toda semana, que tá sempre dando suporte aí necessário dos atletas. E é isso, a gente tá fazendo de tudo pra poder chegar nesse campeonato e, se Deus quiser, conseguir algumas vagas lá no evento mais importante do mundo de grappling, de sem kimono. E a pirâmide grappling aqui, especialmente no Rio, uma equipe focada agora exclusivamente meio que o tempo inteiro. Apesar da seletiva do ADCC tá acontecendo, vocês estão sempre treinando sem kimono o ano inteiro, por que vocês acreditam que são o número um aqui no Rio de Janeiro? Eu acho que o nosso grande diferencial é que a gente não simplesmente tirou o kimono agora nos últimos meses pra treinar exclusivamente pro ADCC, pra seletiva. A nossa diferença mesmo é que a gente já treina no UGI há muito tempo, a gente já estuda todas as mecânicas, todo o fundamento do jiu-jitsu sem kimono já há cinco anos, entendeu? Então, pra gente, vai ser mais um campeonato, lógico que muito importante, porém, agora com foco diferenciado, que, se Deus quiser, a gente chega lá, levar os atletas pra ADCC. A gente tava conversando antes, falando sobre muito metodologia, sistema. Quem vocês usam, assim como exemplo, pra criarem a sua metodologia de treino sem kimono? Visto que são técnicas novas, não vistas normalmente de kimono, e que levam tempo até um atleta de jiu-jitsu se tornar um grappler. A gente tem algumas referências, mas atualmente a gente tem estudado bastante exposições do John Banner, que é um cara fenomenal, sabe muito de jiu-jitsu, e a gente tenta chegar pelo menos perto do que o cara conseguiu fazer com o time dele. Implementar todo um sistema de técnicas super elaboradas, que desde o básico até o profissional conseguem levar atletas ao curso. Pois, Lucas, rim.